Essa é mais uma aula do curso preparatório CP20, que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou o Bruno Pescentini, sócio da Eumibanco, e quero saber o que você está achando de todo esse conteúdo gratuito que vai levar você até a aprovação. Deixe seu like aqui e um comentário. O que você está achando das aulas, da didática, porque isso é muito importante para nós. Na descrição desse vídeo, eu deixei o link da plataforma de estudos da Eumibanco, onde você tem acesso a mais de mil questões de múltipla escolha para treinar bastante um caderno de questões dissertativas para ajudar na memorização do conteúdo e um suporte especializado via WhatsApp com nossos professores para tirar todas as suas dúvidas. Tenha uma ótima aula. Bom, vamos lá então, vamos falar agora de VGBL e PGBL. E agora a gente já vai entrar falando de VGBL e PGBL, principalmente ali, quando que é melhor eu recomendar uma, quando que é melhor eu recomendar outra, quais são as características ali dos benefícios fiscais de cada uma, essas regrinhas mais gerais, que eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, mas a gente vai repassar aqui, vai dar uma olhada mais a fundo para ficar fresco aí na mente de vocês, beleza? Então deixa eu já colocar aqui no slide para a gente seguir o jogo. Então, ó, VGBL e PGBL não é uma previdência complementar ao INSS, aquela que é obrigatória, que o governo coloca ali compulsoriamente. Essa não, eu faço um contrato, quero contratar um PG, quero contratar um VG para que eu tenha uma renda melhor lá no futuro, ou para que eu tenha um saco de dinheiro mais robusto lá no futuro. E aqui a gente vai falar dos tipos de declaração, ou seja, porque em alguns tipos de declaração, né, tem a simplificada e a completa. Em algum desses modelos, é melhor eu recomendar para o meu cliente um PGBL, um VGBL. A gente vai entender o porquê de cada um desses pontos, fechado? Então, ó, vamos ver aqui os tipos de declaração. A gente tem a simplificada, que o nome já diz, ela é bem simples, e a gente tem a completa, ou seja, um pouco mais robusta. A gente vai colocar mais coisinhas nela, ela é mais completinha, beleza? Então, vamos ver como que funciona essa simplificada? Como que é essa questão de declaração? Eu tenho uma base de receita bruta anual, ou seja, eu recebo 8 mil reais todos os meses. Eu multiplico esses 8 mil por 12 e vai dar minha receita bruta anual. Ah, eu recebo 20 mil reais todos os meses. Eu recebo essa receita bruta mensal, multiplico por 12 para ter essa receita bruta anual. Ou seja, quais são os meus rendimentos brutos ao ano. E aqui, por exemplo, o que eu peguei foi uma receita bruta de 100 mil reais. Normalmente, né, eu tenho um imposto a ser incidido sobre essa receita bruta. A gente vai ver isso lá na parte de tributação. Quais que são essas alíquotas? Uma tabela regressiva, uma tabela progressiva. O que a gente sabe é que vai ter imposto. Aí o imposto, ele fica assim, tá, sobre qual o valor que eu vou incidir? Ah, 100 mil? Ah, 80 mil? Ah, 90 mil? Então, tem uma base de cálculo e aí a alíquota vai ser incidida sobre essa base de cálculo. Aqui, a gente vai justamente achar essa base de cálculo para ser calculado, para ser incidida essa alíquota de imposto de renda. Então, aí que vem a declaração. Eu tenho a minha receita bruta de 100 mil. O governo fala, ó, na declaração simplificada, há uma dedução de 20%, limitada a esse valor de 16.754,34. Ou seja, eu recebo 100 mil reais. Vou fazer a declaração simplificada, que é deduzir 20%. Quanto que é 20% de 100 mil? 20 mil. Só que aí o governo já começa a pitar um alerta lá na sede do governo. Não, 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 não. 20 mil, não. É 20%, só que tem um limite, tá, Renan? Como os seus 20 mil ultrapassaram o limite aqui, você vai deduzir até esse teto que é o que eu tô falando. 16.754. Se a base aqui dele, né, se a receita dele fosse um pouco menor, por exemplo, 50 mil. Vamos deduzir agora os mesmos 20%? 20% de 50 mil dá 10 mil reais. Aí não apita a sirene do governo, porque está dentro desse limite. Então você vai deduzir os 16.754 ou os 10 mil? Os 10 mil. Os 16 é só quando extrapola esse limite, que é o caso aqui do exemplo. Ele tem, não 50 mil, ele tem 100 mil. Vamos deduzir 20%? Opa, deu 20 mil. Apitou a sirene lá do governo, então ele só vai deduzir o teto, que é de 16.754. Então, desse 100 mil, eu deduzo esse valor, eu retiro esse valor da minha receita bruta. Quando eu fizer essa subtração, né, 100 mil menos 16, 754 e 34 centavos, vai me dar uma base de imposto de renda, ou seja, uma base de cálculo, de 83.245,66. Então aquele imposto, aquela alíquota que estava esperando ali, qual que vai ser a base? 100 mil? Não, teve uma dedução ali simplificada, de 16.754, que foi o teto. Então, feita essa subtração, sobrou quanto aí? Sobrou 83.245,66. É sobre essa base de cálculo que vai ser incidido o imposto de renda. Então isso é a dedução simplificada. Isso é o tipo de declaração simplificada, bem tranquilinho. 20%, se passar de 16 mil, cobra os 16 mil, se for abaixo, cobra o valor que deu ali da porcentagem, beleza? Agora a gente vai ver o outro tipo de declaração, a declaração completa. Então vamos lá, deixa eu até apagar aqui, tudo para ficar mais clarinho. Vamos lá, eu tenho a mesma receita bruta, tá? Peguei o mesmo valor, o mesmo salário da pessoa. Receita bruta, cadê aqui, deixa eu voltar, aqui ó. Cadê, cadê aqui? Receita bruta anual de 100 mil reais. Só que aí, por ela ser mais completinha, eu vou deduzindo várias coisas. Dependentes, dedução com dependentes, dedução com educação, dedução com despesa médica, tudo eu tô colocando. Ó, governo, tô gastando isso aqui com dependente. Tô gastando isso aqui com educação. Tô gastando isso aqui com despesa médica. A gente vai ver os tetos, tá? Porque não é bagunça, né? Ah, não é porque meu filho foi estudar em Harvard, lá em MIT, que eu vou colocar 50 mil dólares ali para deduzir. Não, tem um teto que é estipulado para cada classezinha. Mas tá vendo como ela é mais completinha? Lá na Simples, o governo não quer saber como que você gastou seu dinheiro. Fala a sua renda, abate 20% e segue o jogo. Aqui não. Quanto que você gastou com despesa médica? Quanto que você gastou com saúde? Oh, com saúde, tudo igual, né? Despesa médica, com educação, com dependente. E aí que entra a chave do negócio. Você também pode deduzir? Perceba que aqui a dedução, ela é importante. Ou seja, eu estou falando para o governo. O governo, não, gastei com saúde, hein? Gastei com educação. Então, isso tudo vai sendo tirado da sua base de cálculo. Daqueles 100 mil, você tira o que você gastou com saúde, você tira o que você gastou com educação, você tira o que você gastou com dependente. Você já vai diminuindo esse valor que vai ser cobrado o imposto depois. Olha como é benéfico. Aqui tinha 100 mil, abaixou, foi para 83. Isso é bacana. Em vez de eu cobrar o imposto sobre 100, eu cobro o imposto sobre 83. Aqui, mesma coisa. Eu estou avisando para o governo, meu salário é 100 mil, tá? Mas eu estou tirando o que eu gastei com saúde, o que eu gastei com educação, o que eu gastei com dependente, e também o que eu gastei com a previdência PGBL. Olha que bacana, olha que bacana. Que legal lembrar esse meme aqui. Desculpa, não podia perder, tá? Mas tem aqui a dedução da previdência PGBL. Perceba que é só PGBL. O VGBL não entra na jogada. O PGBL, por isso que ele é recomendado para quem faz a declaração completa. Porque além de eu deduzir tudo aquilo que está em vermelho, dependente, educação, saúde, eu também posso colocar um dinheiro na minha previdência e falar para o governo. Governo, além desses gastos em vermelho que eu já deduzi, eu também coloquei uma grana na previdência. Aí o governo vai perguntar, é PGBL? Aí você fala, é sim. Então beleza, então pode colocar aqui esse valor que a gente vai subtrair também. Só que tem um teto também isso, não é bagunça. Não posso falar, coloquei 200 mil reais na previdência, coloquei um milhão. Não, tem um teto que é de até 12%. Então se eu recebo 100 mil reais, a minha receita bruta é 100 mil reais, até 12% desse valor, que daria 12 mil, eu posso falar para o governo, governo, eu tinha aqui um teto de 12% para colocar, eu enchi esse potinho. Ó, deixa eu até vir para cá, para vocês enxergarem. Eu tenho aqui a minha receita bruta de 100 mil, e aí eu tenho um potinho aqui, né, de 12%, isso aqui é um potinho de 12%, que o governo fala, você pode encher esse potinho de PGBL, PGBL, e a gente vai deduzindo lá para você da sua declaração. Eu posso colocar 6%, eu posso falar, governo, hum, não tive dinheiro para colocar tudo aqui de PGBL, eu só consegui colocar 6 mil reais. 6 mil reais, 6 mil reais é o 100%, aqui, 6% né, do 100 mil dele. Só consegui colocar 6 mil, ou não, ou você vai lá e aproveita, enche todo o potinho, ó. Coloca aqui os 12 mil reais, 6 mil também, né. 6 mil com 6 mil, vai dar os 12 mil aqui, que você pode colocar no PGBL. Então você já deduziu lá, despesa médica, já gastou aqui com saúde, já gastou aqui com dependente, já gastou aqui com educação, já falou tudo isso para o governo. Governo, dá minha grana, eu já estou gastando com isso, com isso, com isso. E também coloquei o teto que eu podia, que era 12%, num PGBL. O governo vai falar, beleza, respeitou o teto, segue o jogo. Aí a gente vai fazer as continhas novamente. Então, ó, vamos lá comigo. Cadê? Vamos fazer essas continhas aqui. Eu tinha 100 mil reais, aí eu tirei mil do dependente, foi para 99. Tirei aqui mais 2 mil de educação, foi para 97. Tirei mais 10 mil aqui de despesa médica, foi para 87. E tirei aqui mais 12 mil, que era do PGBL, foi para 75 mil. Ou seja, as minhas deduções, isso daqui, ó, esse pedacinho, esse bloco tudo em vermelho, somaram 25 mil reais. 1 mil mais 2 mil dá 3, mais 10 dá 13, mais os 12 aqui dá 25 mil reais. Então, dos meus 100 mil reais de receita bruta, eu pude deduzir, eu pude abater, eu pude retirar 25 mil reais. Então, a minha base de cálculo ficou em 75 mil reais. Então, imagina que isso aqui é a mesma família. É o Renan, é a Luísa, são seus oito filhos ali, e aí a pessoa pode escolher esses dois modelos. Eu escolhi a simplificada. Olha quanto que ficou a minha base de cálculo. 83.245. No outro modelo, onde eu tive um monte de gastos, e eu escolhi colocar tudo certinho para o governo, acho que faria mais sentido para mim, e realmente fez. Poxa, olha o tanto de dedução que eu tinha aqui, que na simplificada eu nem falo para o governo. Nessa aqui eu falo. E aí, ó, minha base saiu de 100 mil reais e foi para 75 mil. Então, vamos supor que a alíquota de imposto seria 10%. 10% sobre esses 83.245, daria em torno de 8.324 reais. E 10% sobre 75 mil, daria 7.500. Então, nesse caso, a declaração completa faz mais sentido para mim. Ou seja, eu por ter um PGBL, consigo aproveitar esse benefício somente nessa declaração completa. O PGBL não entra ali na declaração simplificada. Só na completinha, onde você vai colocar tudo, e inclusive o modelo ali de previdência complementar também. Limitado a esses 12%, tá? Eu não posso colocar 50 mil reais no PGBL e falar para o governo, governo, gastei 50 mil no PGBL, deduz para mim aí. Vamos deixar minha base de cálculo aqui bem pequenininha. Não, senão vira bagunça. Então, ele limita até 12%. Beleza, pessoal? Ufa, aqui bastante coisa. E eu tenho mais um ponto para tratar aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui a câmera. Que são esses limites de dedução, que eu já deixei aqui no jeito, para a gente não perder tempo. Beleza, Renan? Você falou que eu posso deduzir com PGBL até 12%. Posso deduzir com educação, com saúde, com despesa médica, e também aqui com dependentes. Qual que é o teto disso? Com educação, é 3.561,50 centavos. Com dependentes, é 2.275,08. E com despesa médica, é o único aqui, que é infinito. Você pode gastar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Você consegue deduzir tudo o que for relacionado à despesa médica. E vamos colocar aqui também o PGBL. PGBL, o teto aqui é de 12% da receita bruta anual. Beleza? Então esses são os tetos que o governo estipula. Da mesma maneira que para a simplificada tem aquele teto de 16.754, aqui tem o teto para cada classe. Educação, dependentes, médico, despesa médica e também a previdência PGBL. Beleza? Então aqui já fica tudo no detalhe. E agora, vamos ver aqui algumas características, né? Ou seja, aqui a característica do produto como um todo. Pô, a gente viu que tem um benefício eu colocar PGBL na minha carteira, porque eu consigo abater até 12% ali do imposto. Show de bola, pô. 100 mil, consigo deduzir 12 mil, cara, se eu colocar esses 12%. Mas e o PGBL, não tem vantagem? Tem sim, é o que a gente vai ver aqui nesse slide. Aqui, ó, deixa eu ver se tem mais um. Aqui, agora foi, agora apareceu os títulos deles. Então, ó, cadê o meu azulzinho? No PGBL, a gente acabou de ver que eu posso deduzir até 12%. Todos os anos vai acontecendo essa declaração, você tem que entregar a declaração de imposto anualmente, e você tá lá falando pro governo, ó, coloquei 12 mil, coloquei 12 mil. Esse ano eu não consigo colocar tudo. Coloquei 8 mil, você vai colocando. Porém, o imposto de renda, quando você for resgatar tudo esse dinheiro que tá na sua previdência, no seu PGBL, vai ser sobre o valor total. Ou seja, vamos supor que você colocou 100 mil reais de aportes, só que o fundo teve rentabilidade, e você vai resgatar lá 500 mil. Qual foi o lucro da sua operação? Aportei 100, retirei 500, meu lucro foi de 400. Não importa o lucro. Vai ser cobrado um imposto sobre o valor total, 500 mil reais. Porque você, ao longo de todo o período de acumulação, já foi tendo esses benefícios das deduções. Então o governo, ele fala, pô, tô te dando benefício de 12% todos os anos, mas na hora que eu for cobrar o imposto, vai ser sobre o valor total, beleza? Então essa é a regrinha. Mais vantajoso no modelo de declaração completa, porque na completa é que eu vou avisar, ó, tô gastando com isso, com isso, com isso, e também com a previdência. Na simplificada, o governo não tá nem aí, se é PGBL, se é VGBL, ele não tá me perguntando, vai cobrar os 20% e acabou. Agora vamos ver aqui do VGBL. O VGBL, ele não tem essa característica de você ter essa dedução de 12%, por exemplo. Só que, ó, o IR é sobre o lucro. Então aqui, ó, não pode deduzir, não tem essa característica, que é só do PGBL, mas o imposto de renda, o governo fala, ó, VGBL, você não vai ficar na pior também não, né? Como eu não tô te dando esse benefício de 12% ao ano, aqui nesse mesmo exemplo, se você colocou 100 mil reais, tá com 500 mil hoje, você vai pagar o imposto somente sobre o lucro, que é de 400 mil. Então aqui, o imposto de renda é sobre o lucro, e no PGBL é sobre o valor total, sobre o valor acumulado, beleza? Vantajoso no modelo de declaração simplificada. Então o completo é mais pra eu aproveitar aquela dedução. Então eu coloco ali no PGBL. Se eu encher o potinho, né, eu encher aquele teto, o que exceder eu posso colocar no VGBL, já que eu aproveitei todo o benefício dos 12%. Beleza? Aqui atenção pra um ponto, tá? No PGBL, não são considerados os rendimentos isentos ou sujeito à tributação exclusiva, como 13º e PLR, tá? Então ali vai considerar seus salários, alguns outros pontos, mas 13º e PLR tem tributação exclusiva, não entra nessa jogada. Beleza, pessoal? Então com isso, eu espero que tenha ficado claro aqui pra vocês toda essa regrinha de dedução, o porquê que é importante eu fazer essas deduções pra poder diminuir a minha base de imposto de renda. Então aqui mostrei, não tá na tela, né, mas mostrei os exemplos pra vocês de uma mesma família que ganha 100 mil reais aplicando no modelo completo e aplicando no modelo simplificado, como que a base de cálculo dela muda. aqui na simplificada ficou menos vantajosa do que na completa, porque ela falou, governo, gastei com isso, com isso, com isso e também coloquei na Previdência. Então a Previdência, ela pode ser um veículo bacana pra você acumular patrimônio e ainda assim ter uma vantagem fiscal todos os anos, se você aplicar até esses 12%. Beleza, pessoal? Então, ao longo aqui das aulas, a gente vai vendo mais detalhes, vou ver se eu trago um exercício prático pra gente ir acostumando e praticando esse tipo de questão, e aí a gente se vê na próxima aula, então. Fechado? Tamo junto e um abraço. Eu sei que às vezes acaba a aula e bate aquele cansaço, porque você vê muito conteúdo e se vê distante ainda de entender todo o conteúdo digital, de estar 100% preparado, preparada para a prova, eu sei que isso é normal, mas eu tô aqui pra lembrar você que é possível e você vai conseguir, você vai chegar até o final. Eu tô junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Eu deixei separado no link da descrição desse vídeo o acesso à nossa plataforma de estudos caso você queira mais questões para se sentir confiante com a linguagem da prova, um caderno de questões dissertativas para que você possa memorizar mais o conteúdo e, claro, um suporte especializado por WhatsApp com professores pra você tirar qualquer dúvida. Eu não quero que você chegue no dia da prova com dúvidas, com medo e se sentindo sozinho. Tô junto com você nessa e aguardo você aprovar. Tchau. Tchau.